Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem Senhor, vem tocar em cada um de nós. Nós estamos no nono dia da nossa novena. E nós vamos refletir sobre a perseverança. Estando trancadas as portas, Jesus posse no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o seu dedo e veia as minhas mãos. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus todos. Jesus, nas tuas mãos ressuscitadas e estendidas em minha direção, deposito a minha vida. E concedo a ti, meu Senhor e meu Deus, plena liberdade de dispor desde mim, segundo a tua santa vontade. Dá-me apenas a graça da fidelidade total até o último instante de minha vida. E serei eternamente grato a ti. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de ser fiel a ti até o fim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de ser fiel a ti até o fim. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a graça de ser fiel a ti até o fim. Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Mãos que as crianças abençoaram Mãos que os pais multiplicaram Mãos que os pais multiplicaram Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem tocar em cada um de nós Vem tocar nas pessoas que estão doentes As pessoas que estão sentindo-se muito pobres Vem Senhor Jesus Vem tocar em cada um de nós 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 Precisamos profundamente Jesus Do seu toque de amor Muitas pessoas estão ligadas conosco E muitos estão pedindo a imposição de mãos de nosso Senhor Jesus Cristo Podemos olhar para a nossa urna que está aqui Milhares e milhares de pedidos Milhares de pessoas E muitas foram atendidas Obrigado Jesus Porque acreditamos que a sua graça É suficiente para cada um de nós Obrigado pela pobreza Pela fraqueza Pelas situações difíceis Que estamos passando Obrigado Senhor Recebemos um pedido da cidade de Cosmópolis São Paulo Joselita Augusta Dos Santos Para a saúde Em nome de Jesus Ondina Alves da Silva Chaves Morro do Pilar, Minas Gerais Pede por ela mesma Por todos os familiares Da Bahia De Malhada Elisabeth Rodrigues da Silva Pede oração pelo neto Para que Jesus abençoe Em nome de Jesus Do Rio Grande Do Santa Catarina São José do Cerrito Margarete de Fátima Floriane Pede por ela mesma Para a saúde Pede por Eliane Para a sua saúde e cura Para todos os familiares Da cidade de Da cidade de Miracema Rio de Janeiro Maria das Dores Pede oração por Luisa Maria Restauração da saúde E Curitiba Paraná Deis e Maria Para a saúde do Filho Maurício Da cidade de Serra Talhada Pernambuco Edilene Caicó Rio Grande do Norte Maria Creusa Maria Deus Tete Baceto De Campinas Pela cura Libertação dos traumas De Medos De Tatiane Por toda a família De Belo Horizonte Pedro Lúcio Bordes Da Bahia São Felipe Bahia Teresinha de Jesus Souza Moraes Correia Pede por ela mesma Para a saúde Libertação Vida financeira Porto União Santa Catarina Ana Maria Recuperação de Arthur Juliano Rio das Ostras Rio de Janeiro Ana Maria Pede por Wellington Pela cura Libertação Zumeia Por ela mesma E Maria de Oliveira de Rosário do Ivaí Paraná Por ela mesma Pela família Por todos nós do século XXI Vamos assistir a um vídeo Eu queria dar este testemunho graças ao novenas da Mônica Sanguentária de Jesus Meu nome é Juarez essa é minha família minha esposa Viviane eu sou de Manaus ela é de Brasília e hoje nós estamos morando em Manaus no entanto quando ela assim que nós casamos ela já estava grávida de um mês e em abril deste ano assim que mudou para Manaus em razão acho que do clima ela teve uma uma anemia profunda e uma infecção em nível incontáveis e isso chegou a comprometer tanto a vida dela quanto a vida deste bebê o João Pedro ela passou 28 dias internado e chegou a ficar sem líquido amniótico né ou seja sem o líquido que garante a vida do bebê chegou a zero e aos 28 dias ela conseguiu ser curada né da da anemia da infecção mas sobre cuidados médicos após isso uma semana depois o bebê nasceu porque ela não conseguiu segurar e este bebê ficou 46 dias internado e na UTI né ele também nasceu com anemia infecção tomou 3 bolsas de sangue né mas graças a novena que nós somos devotos e a novena das mãos ensanguentadas de Jesus esta criança foi curada para a glória e a honra do Senhor amém louvado seja Deus eles pediram e Jesus colocou suas mãos ensanguentadas o melhor médico se chama Jesus Cristo ele é o médico dos médicos ele é o salvador ele é o libertador ele mesmo cura porque ele está vivo ele está conosco ele gosta de impor as mãos e fazer maravilhas fez naquele tempo ainda faz hoje em dia e só podemos dizer obrigado Jesus todos muito obrigado Jesus recebemos uma carta de Campinas de Maria Francisca Ferreira Santana Padre Eduardo tem 87 anos e diz não sei se é verdade é difícil acreditar que sou mãe de 24 filhos e sócio da TV século 21 estou escrevendo para falar sobre uma graça que recebi em agosto de 2011 quebrei o fervo e tive que fazer uma cirurgia de riscos por conta de minha idade e das diabetes tive algumas dificuldades também sofria de dores no joelho e graças a novena das mãos ensanguentadas de Jesus estou bem agora quero agradecer também por uma graça recebida por uma para a minha amiga que estava muito doente e os médicos não conseguiram curá-lo comecei a fazer a novena por ela recebemos mais esta graça sou uma mãe avó bis tataravó muito abençoada agradeço a Deus e ao Senhor Padre Eduardo por enviar esta novena abençoada Maria Francisca Ferreira Santana de Campinas obrigado Senhor obrigado Senhor muito muito obrigado Senhor vamos fazer a nossa novena e vamos pedir quais são as graças que você está precisando obrigado Senhor já agradecemos obrigado Senhor cura-me Senhor Jesus Jesus coloca tuas mãos benditas ensanguentadas chagadas e abertas sobre mim neste momento sinta-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes precisa que a força e o poder de tuas mãos que suportaram a mais profunda dor ao serem pregados na cruz reerga-me e cune-me agora Jesus não peço somente por mim mas também por todos aqueles que mais amo nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual através do toque consolador de tuas mãos ensanguentadas infinitamente poderosas eu reconheço apesar de toda minha limitação e da infinidade dos meus pecados que és Deus onipotente misericordioso para agir e realizar o impossível com fé e total confiança posso dizer mãos ensanguentadas de Jesus mãos feridas lá na cruz vem tocar em mim vem Senhor Jesus agradecendo pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha nosso vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos trai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém feche os seus olhos e agradece Jesus imagine o próprio Jesus impondo a mão na sua cabeça obrigado Jesus pelo seu poder você Jesus é o criador é o salvador é o ressuscitado e você sempre diz que nos ama muito obrigado Senhor muito muito obrigado que a benção de Deus esteja com todos vocês do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém a participar da primeira missa do ano em honra ao Sagrado Coração de Jesus presidida pelo arcebispo da arquidiocese de Campinas